Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, os samaritanos não receberam Jesus, pois ele dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Nós encontramos aqui, minha gente, o nosso Senhor combatendo a violência, especialmente a violência como uma forma de vingança contra aqueles que têm um pensamento diferente. E isso deve servir de exemplo para nós. A violência, se é que ela tem alguma justificativa, só pode ser usada em defesa, na defesa da vida. Nunca, nunca para atacar.